Até alguns anos atrás, os patriarcas não queriam ser substituídos pelos mais jovens, porque achavam que sabiam tudo. Hoje não. Hoje você já encontra, nós estamos permanentemente ouvindo produtores rurais na fase de 60 anos, querendo ser substituídos pelos seus filhos e netos. Por quê? Porque essa molecada tem a questão da digitalização na ponta do dedo, sabe tudo da questão de coletividade, que os velhos não sabemos, não é verdade? Então, a sucessão no agro tem essa vantagem do círculo virtuoso que o Alexandre falou aqui agora. Você está trazendo mais tecnologia, com mais gente, mais jovem, então o campo não só não manda a gente embora, como estão dando os filhos estudarem mais para vir na sucessão de maneira preparada. Essa é uma grande vantagem do campo e sobre os setores também.